J. Silva Expositores se especializa na fabricação de expositores e projetos de exposição. Nossa empresa é especializada na fabricação de expositores e projetos de exposição para o segmento de materiais para construção, botiques e lojas especializadas em acabamentos e revestimentos cerâmicos, louças e metais. Contamos com uma equipe própria de arquitetos, designers, frota própria e parque fabril com as máquinas mais modernas. J. Silva, fábrica de soluções em merchandising. J. Silva, fábrica de soluções.